A partir de agora, um representante do governo brasileiro vai fazer parte do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014. O Brasil reforçou o compromisso com a FIFA para a realização do Mundial. A parceria foi firmada hoje em Zurique, na Suíça. Jogar como um time unido. Nas palavras do ex-jogador Ronaldo Nazário, essa foi a grande decisão tomada durante as discussões de hoje em Zurique. Com a experiência de ex-jogador, um time que não é unido dificilmente ganha. Essa, para mim, fica a decisão mais importante de hoje. A partir de agora, o comitê organizador local da Copa contará com o representante do governo federal e vai se reunir a cada seis semanas. Com isso, nós podemos promover uma integração maior em todos os nossos esforços de monitoramento, investimento, planejamento e execução das ações necessárias para garantir a boa realização da Copa no Brasil. A decisão foi tomada após reunião entre representantes do governo brasileiro, da FIFA, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF e de atletas. Durante o encontro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, apresentou um balanço das obras e investimentos em estádios, rede hoteleira e de mobilidade urbana para a Copa de 2014. Segundo o ministro, o governo está pronto para realizar um evento histórico. Nós vamos realizá-la com êxito, em harmonia, em unidade e administrando as nossas diferenças quando surgirem em função do objetivo maior e do objetivo comum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.